É isso aí gente, eu tô aqui hoje pra falar desse acessório que é fantástico, que é muito legal, que se chama Mindvox. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Voz em Construção. A gente tá sempre falando sobre técnica de voz, sobre voz, sobre análises de grandes cantores, sobre interpretação, sobre várias coisas relacionadas à voz. E hoje eu vou falar pra você, se você ainda não viu, se ninguém nunca te falou sobre isso, num dos melhores acessórios pros cantores. É um acessório fantástico feito no Brasil, desenvolvido em Curitiba, por um grande amigo engenheiro chamado Sérgio. E ele me deu a felicidade de ter colaborado no projeto, né? Então eu colaborei, a gente trocou várias ideias e troca até hoje sobre o desenvolvimento desse acessório, que é um acessório fundamental pros cantores. Seja bem-vindo ao Voz em Construção, já peço pra você deixar o seu like, se inscreva no canal, porque a gente vai falar de uma coisa que ajuda você e vai ajudar o tempo todo, tá bom? Esse acessório se chama Mindvox. Se você não sabe exatamente como você pode se ouvir melhor, como você pode desenvolver o seu timbre, esse equipamento chamado Mindvox foi feito pra você, tá? O que eu acho fantástico nesse equipamento aqui, e que nunca ninguém tinha me falado antes, é que quando a gente ouve a nossa voz por fora, é diferente de quando a gente ouve a nossa voz por dentro, tá? O que esse equipamento, o que esse acessório faz, é quando a gente bota ele como um fone de ouvido, é um pouco estranho, assim, à primeira vista, mas quando você coloca ele e começa a falar, você imediatamente começa a ouvir a sua voz do jeito que as outras pessoas ouvem a sua voz e não do jeito que a gente ouve a nossa voz, que é por dentro, né? O que acontece pra gente mesmo, é que a nossa voz é feita e ela é conduzida pelos ossos, né? Por vibração óssea até o ouvido interno. E o que a gente ouve da nossa própria voz é, na maior parte, audição interna e não audição externa. E aí quando a gente tem um equipamento desse aqui, a gente simula uma situação que a gente vai encontrar em estúdios e em shows, que é nossa voz sendo captada e aí ela vem pra gente, por exemplo, por uma caixa, assim, como a gente tem aqui no estúdio, né? Ou naqueles retornos de fone, né? Que são aqueles in-ears. Então esse acessório simula essa situação, ou seja, você não precisa ter uma caixa dessa que é um super investimento, mais um microfone, mais cabo, mais um monte de coisa, pra ter uma referência mais nítida da sua voz. É pra isso que serve, no caso do treinamento de cantores, o Mindvox. Com ele você vai perceber uma mudança muito grande no seu timbre, você vai começar, se você fizer o estudo correto, melhorar muito a sua afinação e você vai perceber uma fadiga vocal muito menor, tá? Por dois motivos. Um deles é porque automaticamente quando a gente canta com esse retorno, o som vai mais diretamente pro nosso ouvido, então a gente, em geral, vai tirar um pouco de volume, porque começa a ser muito irritante pros nossos ouvidos, então nosso corpo se protege e ele baixa o volume da voz. Segundo ponto, quando a gente canta com o Mindvox, a gente baixa o volume também e ajusta melhor, porque a gente começa a perceber que qualidade vocal não tá ligada à quantidade de volume, né? Qualidade é uma coisa diferente de volume. Volume é uma das qualidades, mas não é a qualidade, né? Qualidade da voz é um timbre bonito, uma voz bem colocada, que entregue aquilo que o estilo requer e não necessariamente uma voz ultra forte, tá? Não tô falando que a voz tenha que ser mega suave, né? Acho que você percebeu. Tô falando que a gente tem que ter um controle da potência que a gente tá usando, tá? E esse aqui é um acessório que vai proporcionar isso pra você, e aí com um custo que é muito interessante pensando na comparação imediata, que seria comprar um microfone, mais caixas ou in-ear, né? Fones de ouvido, etc, etc. Tá bom? Então, eu vou fazer um pequeno exercício que eu quero que você faça com o seu Mindvox, se você já tiver. Se você não tiver, eu peço que num primeiro momento você faça assim, ó. Faça uma conchinha no ouvido, tá? Certo? Então, você vai fazer uma conchinha com a mão assim, ó, e vai colocar assim no ouvido, tá? Se você puder, faça com as duas mãos, e você vai ter essa sensação, e vai ter um pouco da sensação do que o acessório vai fazer por você. E aí, se você toca e canta, fica aí um pouco mais difícil de fazer a conchinha, né? E é por isso que esse acessório também é muito legal, tá? Pra quem toca e canta, talvez vocês tenham visto que algumas pessoas que tocam acordeon, né? Ou sanfona, tem usado bastante isso pra estudar, porque o acordeon é muito forte, tem muito som. E a pessoa fica sempre disputando o volume com o acordeon. E aí, quando ela coloca um acessório desse, fica mais nítida a presença da voz, sem que ela precise forçar. Sem que ela precise competir com o instrumento. Faz sentido? Então, isso aqui a gente pode usar em ensaios, estudando em casa, pra várias melhorias de qualidade. Então, ele traz muitos benefícios pra nossa voz, pro nosso treino, tá bom? Então, vamos fazer um exercíciozinho? Então, talvez vocês percebam que a hora que eu coloco, inclusive tendo a baixar um pouquinho o volume da minha voz falada. Porque eu tô ouvindo muito mais a minha voz, e aí o meu corpo tende a se proteger e diminuir um pouquinho o volume, tá? Então, eu quero que você faça um exercício. Lembre aqui pra você que tá sem MindVox, faça a conchinha com a mão. Se você está com MindVox, ponha seu MindVox, tá? Eu quero que você faça um exercício de controle. É um exercício com a vogal U, só que eu quero que você faça com o trato vocal mais expandido. Ou seja, quase como se estivesse bocejando. Quase lá, tá? Então, tem um espaço, dá vontade de bocejar, e a gente vai fazer a vogal U numa escalinha que dá pra todo mundo fazer homens e mulheres sem problema nenhum, tá? Muito bem. Então, a gente vai fazer... Deixa eu fazer um pouquinho mais agudo aqui, pra todo mundo poder fazer. Façam aqui, por favor. É muito, muito curioso. Dá pra ouvir muito mais detalhe da minha voz. Dá pra ver um ruidinho que tem na minha voz, que quando eu tô cantando sem MindVox eu não percebo. Com MindVox eu escuto um ruidinho, talvez porque a minha voz esteja um pouquinho cansada, talvez porque tem alguma sujeirinha perto da prega vocal, mas enfim, não dava pra escutar, agora eu consigo escutar. E aí eu posso tentar lidar com isso, ou ainda assim, deixar e tentar fazer só simplesmente sem forçar demais, tá? Vamos seguir. Então... E aí Amém. É isso aí. E vocês viram no começo do vídeo que eu estava cantando um trechinho de uma canção? Então eu vou fazer uma vez sem MindVox, eu vou falar pra vocês a minha percepção. E depois com MindVox eu vou falar pra vocês a minha percepção, tá? Vamos lá. Então, sem MindVox. Legal, agora vamos ver com MindVox. Beleza, então comparando a minha percepção... Bom, primeiro, na primeira vez que eu cantei, a minha sensação foi que eu tive que lutar um pouquinho mais pra voz sair. Talvez a afinação possa até ter ficado um pouquinho mais baixa, né? Não ter ficado tão precisa. E aí é quase como se eu tivesse que fazer um autocontrole mental pra voz encaixar e eu não perder as nuances que eu tô buscando. A hora que eu coloco MindVox, fica muito nítido que a força que eu tava tentando fazer anteriormente era excessiva. E rola quase um susto, assim, dá quase um susto de falar... Opa, peraí, calma. Tira um pouquinho o pé. Quer ver? Eu vou fazer de novo com MindVox, tentando usar agora a percepção que ele me dá. Vamos ver se alguma coisa muda aí pra gente ouvir. Deu pra perceber alguma diferença aí? Percebe se foi mais forte, mais fraco? Se foi... o timbre melhorou? Se mudou? O que você achou de diferença? Pra mim a diferença é gritante, né? Então das três vezes, a primeira que eu fiz sem, minha vontade era de colocar muito mais voz do que precisava, especialmente porque eu tô no estúdio aqui e aqui não tem tanta reverberação, né? Então eu não ouço tanto a minha voz viva na sala. Eu ouço uma voz mais velada. Aí a primeira vez que eu coloquei o MindVox me deu quase um susto de ter percebido o quão forte eu tava trabalhando com a minha voz pra chegar no resultado. E agora na terceira vez, a minha sensação geral foi de mais conforto e ainda assim a voz pra mim ficou forte o suficiente. Só que a minha sensação vocal foi de muito mais conforto. Faz sentido aí? Deu pra ouvir isso? Comenta aqui pra mim, tá? Me diz aí o que você achou. E eu tô fazendo o exercício com o uso do MindVox pra mostrar pra vocês algumas das qualidades que a gente pode ganhar utilizando esse acessório fantástico, desenvolvido no Brasil pra você, tá bom? Se você gostou do vídeo, se você tá curtindo essas informações que eu tô te dando, deixe seu like, se inscreva no canal. A gente precisa, aqui no Voz de Construção, que você comente e deixe suas dúvidas pra que o canal se desenvolva e pra que eu entenda qual é a sua necessidade em relação a qualquer aspecto da voz que eu possa te ajudar, tá bom? Com a minha experiência de quase 10 anos trabalhando com voz profissional, eu acho que eu posso te dar muito mais. Fique sempre ligado aqui na descrição do vídeo, né? Sempre tem alguma informação a mais que eu coloco, alguns links pra vídeos específicos, outras aulas, artigos e tudo mais, tá bom? Muito obrigado por estar aqui no canal com a gente. Se inscreve, deixa seu like e até já!